Olá bem pessoal vamos de btc no fim de tarde no Brasil aqui na Espanha já são 20 horas e 46 minutos dessa quarta-feira 27 de abril de 2022 no Brasil 15 e 46 da tarde gente a btc eu acho que ela vai respeitar mesmo a penúltima lower aqui da nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica o mundo acabou ontem e desacabou hoje a nasdaq subindo 0.87 o S&P 1 mais 1.20 a btc subindo 2.41 eu acho que o no fundo dessa história foi mesmo a penúltima lower aqui fizemos o fundo ontem em 37702 e hoje 37881 é bem provável que a gente já tenha esgotado essa amplitude ondulacional vendedora os outros indicadores também dão conta desse arrefecimento aqui dessa movimentação tudo aqui o RS estocástico no limbo no na no chão na nossa banda de ver o ar que a gente tá banda de ver o ap mensal a gente tá protagonizando mais uma tentativa de retorno em direção a ver o ap mensal que cedeu para 41 950 a primeira tentativa falhou a segunda falhou a terceira falhou a quarta a partir da da terceira já fica mais factível a quarta agora a quinta vamos ver é se a gente vai fazer uma pernada linear em direção a ver o ap mensal que tá em 41 950 ou se a gente vai fazer subir ondas aqui nessa escalada na nossa no intraday deu vários treinos espetaculares entre a up e a ver o ap né você é basicamente é o setup que a gente oferta não só no curso de análise técnica mas também na sala de sinais mas gente esse conflito aqui na nossa banda de ver o aná na nosso nosso gráfico de ver o apis mensal anual e semanal a gente nitidamente agora vai tentar se aproximar de volta é da ver o ap anual que a gente baixou para 41 121 se superar a gente vai buscar a mensal que tá em 41 950 gente esse conflito na minha leitura só tá é estendendo a nossa acumulação retangular aqui dentro do gráfico semanal é eu acredito que até o final dessa semana cujo Kendall cujo desenho do Kendall semanal termina no próximo domingo é bem provável que a gente reduz esse corpo real aqui de volta para dentro da nuvem se a gente formar um corpo real para fora aí a base da nuvem no semanal vai se transformar não não suporte sim uma resistência foi um suporte por um tempo e agora agora se a gente formar um corpo real para fora vai passar a ser uma resistência gente esse conflito na minha leitura só tá é aumentando tudo estendendo temporalmente essa acumulação da btc o creme agora é avisa que os ucranianos estariam desenvolvendo armas nucleares e por isso eles usam isso como um discurso de reforço é para o fato de que o a opção nuclear estaria no espectro de opções do do creme tudo isso na minha leitura agora só tá turbinando ainda mais essa acumulação da btc agora o Elon Musk avisou agora tarde que vai autenticar todos os seres humanos ele não segundo a imprensa tradicional ele não explicou o que isso realmente significa mas nós aqui no canal que acompanhamos cada espirro do Elon Musk nos últimos anos sabemos o que ele quer dizer com isso ele vai transformar cada ser humano cada um de nós em uma nft e através dessa nft linkada a por meio de um alete da web 3 como meta mestre por exemplo que ele vai justamente autente autenticar o usuário e cada um vai poder falar o que quer nas redes sociais na minha primeira leitura o Twitter vai ser a primeira rede social de ampla difusão com espectro de bilhões de usuários é definitivamente migrada para web 3 é essa esse desiderato dele de autenticar todos os seres humanos tem relação direta em transformar cada um de nós numa nft rodando em blockchain e num cenário desse em que o homem mais rico do mundo lembrando que a fortuna do Elon Musk é quase o dobro da fortuna do segundo colocado num cenário bizarro desse é sair do mundo cripto em que o homem mais rico do mundo diz que vai transformar a a imprensa tradicional não entendeu o que ele quis dizer com isso mas a gente aqui consegue entender já que a gente acompanha cada espirro do Elon Musk a nos últimos anos se o homem mais rico do mundo vai transformar cada um de nós numa nft rodando em blockchain como se sustenta o argumento de que a gente estaria no inverno cripto gente é óbvio que a btc ela ela é muito volátil a gente está protagonizando uma revolução revoluções não são ultimadas de forma tranquila nós efetivamente não estamos navegando em em mar de almirante a gente está num caos a gente almoça selvageria e janta o caos é esse o cenário mas quem sobreviver a isso tudo quem tiver sangue frio para para conseguir manter as posições vai colher os frutos lá na frente e no mundo cripto não adianta para ficar nesse desembarque reembarque desembarque reembarque porque por exemplo quem saiu da Kuzama no desespero a 151 150 agora volta no desespero pagando 157 e a cada desembarque reembarque o sujeito pede 10 20 às vezes até 30 por cento do próprio patrimônio cripto E aí quando uma pouca dólar estiver valendo $1000 o sujeito que já teve mil pouca dote hoje quanto tá uma pouca dote 17 vamos lá ver a pouca dote tá 16.88 o sujeito que já teve mil pouca dote quando uma pouca dote tiver valendo $1000 ele vai ter lá 10 20 pouca dote porque ficou entrando e saindo e nessa de entrar e sair acaba perdendo é praticamente todo o patrimônio cripto dele tá bom pessoal fiquem com Deus sem nada fugir aqui no script do script eu estarei de volta amanhã para analisar a própria btc e quem quiser sugerir alguma análise pode colocar nas mensagens abaixo fiquem com Deus amanhã estarei de volta grande abraço